e privadas. Já antecipando aqui uma pergunta que certamente será feita pela imprensa e que algumas pessoas fazem, por que que nós estamos retirando presencialmente da educação infantil? Então, são alguns motivos, primeiramente. Primeiro, porque nós estamos observando aí uma retomada da economia. Muitos pais já retomaram as atividades presencialmente, no trabalho, e não tem com quem deixar os seus filhos. Existem casos, que é importante também ser salientado, de pais ou mães solteiras ou solteiros que precisam de algum lugar para deixar o seu filho em segurança. Alguns deles, sem ter onde deixar, acabam pagando a um vizinho, a um cuidador, para cuidar dos seus filhos, sem ter os cuidados que nós estamos colocando aqui como requisitos e que terão que ser observados pelas escolas. Então, a retomada da economia, como nós estamos observando, ela impõe essa necessidade de lugares para cuidado com as crianças, que são as escolas de educação infantil. Um lugar não apenas de cuidado, mas também de estímulo às crianças naquela fase essencial do desenvolvimento, da sua capacidade cognitiva, das suas habilidades e também das suas capacidades, das habilidades motoras, do seu desenvolvimento socioemocional, que só nessa faixa da idade é que é permitido, que é possível, né, biologicamente se falando. Ou seja, nós abrirmos mão de não estimularmos corretamente essas crianças no presente, pode significar, né, certamente significaria nós reencontrarmos no ano que vem, não a mesma criança, elas não vão parar de se desenvolver neste período em função da pandemia. E algumas pesquisas, inclusive, fazem análise do estresse pós-traumático de crianças em função do quadro de distanciamento pela pandemia. Então, se por um lado termos suspendido as aulas protegeu essas crianças e as suas famílias em relação ao coronavírus, de outro lado, ter suspendido as aulas também causa outros problemas de saúde no desenvolvimento psíquico, motor, da capacidade socioemocional, das habilidades socioemocionais, da capacidade cognitiva dessas crianças. E isso nos preocupa muito, né, porque ainda não há certeza do como que essas crianças estão sendo afetadas, mas se tem certeza de que elas estão sendo afetadas. E por isso, analisando a questão econômica, que envolve pais e mães, que envolve as próprias escolas, especialmente as privadas, que sem funcionarem, muitas já tiveram que fechar e depois a rede pública não terá capacidade de absorver todas as crianças, né, tem uma série de itens ligados à economia, mas tem uma série de itens também ligados à saúde e ao desenvolvimento dessas crianças. Tanto é verdade que o Rio Grande do Sul é referência nacional para um programa que hoje é nacional, que aqui se chama o Primeira Infância Melhor, notadamente para estimular as crianças naqueles mil primeiros dias da sua vida, em que são determinantes os estímulos que ela recebe para o seu melhor desenvolvimento e para a sua própria capacidade de aprendizagem no futuro. Então, é uma etapa de vida que não permite a adoção do ensino remoto e que, portanto, nós decidimos priorizar. Muitos pais acabaram deixando de pagar as escolas privadas, as escolas acabaram tendo muitas dificuldades econômicas, sem poder funcionar e fechando, acabará sendo um sobrepeso de sobrecarga de demanda para a rede pública de ensino, que não conseguirá atender. Então, nós podemos ter duplamente problemas no presente com a falta do estímulo para as crianças e, no futuro breve, com a falta de capacidade de absorção dessas crianças na rede de educação infantil e, consequentemente, deixando de estimular toda uma geração de crianças corretamente para que elas tenham a melhor capacidade cognitiva e as melhores habilidades desenvolvidas. Por isso que nós optamos por priorizar a rede de educação infantil.